O ano é 1964. As forças armadas apoiadas pelos Estados Unidos e a alta burguesia brasileira arquitetam e executam o golpe de Estado que destituiu o governo do presidente João Goulart. Declaro vaga à presidência da república! Perseguições, sequestros, torturas, mortes, ocultação de cadáveres e um regime comandado pelo exército proibia manifestações artísticas, de livre pensamento e de partidos políticos. Uma mancha terrível que marcou com sangue a história do Brasil por 21 anos. Nós reconquistamos a democracia à nossa maneira, por meio de lutas e de sacrifícios humanos irreparáveis, mas também por meio de pactos e acordos nacionais, muitos deles traduzidos na Constituição de 1988. Na capital federal, a Câmara dos Deputados inaugurou o bústuro Deputados Rubens Paiva, desaparecido político, mas uma vítima da ditadura. O presidente João Goulart e o presidente da UNE, Onestino Guimarães, também foram homenageados. O Teatro Tuca, na PUC, em São Paulo, também recebeu ato semelhante. A Comissão de Anistia, junto com a Fundação Marício Grabois, promoveram o ato de julgamento de anistiados. Na ocasião, foram homenageados filhos de dirigentes comunistas perseguidos durante a ditadura militar. Eu acho que a reparação é de ver um pouquinho daquilo que nos foi subtraído, mostrado para a sociedade. Para mim, é o reconhecimento pelo Estado de tudo o que aconteceu, dos danos causados pela ditadura, pelo golpe, as famílias, milhares de brasileiros, os pais, os filhos, que é a nossa geração agora. E se hoje nós estamos aqui, foi em função dessa luta, alguns perderam a vida. E hoje a gente está aqui, não só, na verdade, esse evento não é só para a gente, para todos aqueles que participaram, que não estão aqui hoje. Por isso que o ato de hoje é um ato que também, ele leva em conta um aspecto importante dos anistiados, que são seus filhos. Porque os filhos viviam com os pais, e eles tinham que exatamente viver a vida dos pais. E os pais não abandonaram seus filhos, pelo contrário, mesmo na clandestinidade, em dura perseguição, sempre esteve com seus filhos. Só que os filhos com isso foram alvo também. Por exemplo, meus filhos tiveram que mudar de nome três vezes. 50 anos depois, homenagens são prestandas àqueles que lutaram por um país livre e democrático. A anistia significa dizer que essas pessoas estavam corretas na sua luta contra a ditadura. E eles tinham o legítimo direito de resistir contra a opressão. Esse gesto, de algum modo, ele mostra como a ditadura militar atingiu a amplos espectros sociais brasileiros. E, em segundo lugar, também o como nós ainda temos que ter a capacidade de trazer à tona um conjunto de fatores, de pessoas que ainda não falaram. Seja porque não conseguiram superar essas questões, do ponto de vista subjetivo. Seja porque parte dos arquivos, até hoje, não foram inteiramente abertos. Então, acho que é um ato histórico. Acho que é muito importante também ter um movimento desse em relação aos filhos, que fizeram direto ou indiretamente parte também dessa história. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui como cidadã brasileira e como filha do Aldo e da Dodora, irmã do André. Nós vamos ter a oportunidade de contar um pouco da história do que ocorreu no nosso país. que, na verdade, os nossos filhos, o André e a Priscila, eles foram sequestrados junto comigo. Vivemos quase cinco meses presos e numa situação em que a prisão deles não foi registrada. Até hoje, não existe nenhum documento que explicite que eles foram presos. Então, isso nos dá a convicção de que o regime militar que se implantou no país, que durou 21 anos, ele foi implacável com aqueles que o combatiam e com os resistentes, os que lhe impunham barreiras para avançar na sociedade. Mas também dizer que depois de 50 anos, que se fosse para a gente pensar, se pudesse voltar, como num filme de ficção científica, e decidir lá atrás, com certeza a gente teria escolhido o Aldo e a Dodora para ser um dos nossos pais. Então, tudo isso para eles também é momento, digamos, de sofrimento, de rever tudo isso, mas também, como eles próprios acabaram de dizer, é um momento de orgulho, porque hoje são maiores de idade, têm as suas opções e reafirmam aqui o caminho que os pais adotaram. Então, isso para nós também, para mim e para a Dodora, é motivo de orgulho, ver que a gente conseguiu, pelas dificuldades, formar filhos, quer dizer, que são bonitos por fora e bonitos por dentro. Nós estamos vivendo um período que é um período muito valioso, né, porque, ao relembrar os 50 anos da deflagração do golpe de 64, muita coisa vem à tona. Como disse a presidenta da República, Dilma Rousseff, é um momento de lembranças, é um momento de depoimentos, de testemunhos. E isso é importante para que a verdade venha à tona e a memória, porque uma nação sem memória é uma nação que não tem força. Qual que é a emoção desse momento, assim, para vocês? É um momento meio delicado, né, é bem difícil de falar, prefiro não falar. Então, acho que isso é uma emoção grande, a gente sente isso como revivendo, né, é uma vida que a gente retoma, que a gente revive, e com muita dignidade, com muita clareza, consciência de que isso, orgulho de que nós fizemos o que era para fazer, que foi justo fazer, não nos arrependemos em nada, e eu acho que repetiríamos, se fosse necessário, repetiríamos a história novamente. Existem ainda alguns poucos que, com saudades dos tempos de chumbo, tentaram reorganizar, sem sucesso, a vergonhosa marcha da família, que leva em vão o nome de Deus e da liberdade. Em 2014, devemos seguir adiante, sem esquecer do passado, para não regredirmos meio século e que as atrocidades de outrora não se repitam jamais.